Porque essa é uma conduta a não se fazer, você está fazendo a associação do seu resultado com uma coisa específica. Muito bem pessoal, primeiro precisamos começar entendendo o que é um suplemento alimentar. Porque segundo o que as expectativas de pessoas que estão iniciando é quase que um esteroide anabolizante, algo fantástico para os resultados, que com certeza gera anabolismo e facilita a perda de gordura e acelera muito os resultados. Segundo a nossa mãe claro, é bomba, vai derreter o nosso fígado e segundo alguns marombeiros mais hardcore é perda de tempo, perda de dinheiro, não serve para nada. Como vocês podem ver temos condutas radicais e como toda conduta radical, como toda definição extremista, normalmente ela é errada e não procede em nenhum desses pontos. Ainda que cada um deles tenha um fundinho de verdade. Então vamos começar entendendo primeiro o que é um suplemento alimentar. Quando um aluno meu vem perguntar para mim, Leandro o que é um suplemento alimentar afinal? Leandro como faz para ser o seu aluno? LeandroTwin.com.br, jogue a responsabilidade dos seus resultados para mim. Se não der você pode vir me cobrar. Ok? Meu querido aluno, suplemento alimentar nada mais é do que um alimento de forma concentrada e ou isolada, é só isso. Leandro não entendi porcaria nenhuma, não vou falhar na minha missão de vim aqui e te ensinar. Não sair de casa para falhar, na verdade nem sair de casa, estou aqui na minha própria casa. Leandro, me explica melhor. Tá, vamos lá. Suplemento é um alimento, beleza? Beleza, Leandro até aqui estou pegando. Fala, bacana. Estou inspirado hoje, já consegui entender isso. Legal, de forma concentrada. Como assim Leandro? Um copo de leite vai ter 6 gramas de proteína. Um copo de Whey Protein, vou diluir ali em 200 ml, eu vou ter 24 gramas de proteína. No caso de um Whey Protein concentrado, 80% de concentração. Então percebeu que ele é concentrado? No mesmo volume eu tenho quatro vezes mais proteína. Legal, até aqui estou pegando o jeito. feito, beleza. Só que de forma isolada. Não, mas o Whey você não falou que é concentrado? Não, não importa. Esqueça isso aí, isso é nomenclatura para outro vídeo. De forma isolada, como assim? Em um copo de leite eu vou ter também 10 gramas de carboidrato. Carboidrato é ruim ou bom Leandro? Depende, pode ser bom, pode ser ruim, o seu excesso, a sua falta, mas é um macronutriente que a gente pode consumir, mas que talvez naquele momento, naquela dieta específica não seja bem-vindo. E aí eu isolo a proteína, então nesse copo só vai ter proteína, com um grama de carboidrato, mas lembra que tem quatro vezes mais proteína? Então se fosse seu equivalente eu ia ter 40 gramas de carboidrato para 24 de proteína, e aí eu ia precisar de 800 ml. Nesse caso aqui com 200 ml eu tenho a mesma quantidade de proteína, então a proteína está concentrada aqui e ela está isolada, ela não tem a presença do carboidrato, da gordura, do cálcio. Ah Leandro, mas cálcio é ruim ou é bom? O seu excesso é ruim, às vezes eu preciso de tanto de proteína e tanto de cálcio, e aí eu não vou conseguir isso com leite, então eu vou utilizar um whey protein. Posso fazer outras análises? Claro, creatina. Creatina a gente encontra na carne vermelha, só que 5 gramas de creatina eu vou precisar de 1 a 1,2 kg de carne vermelha, com 1,2 kg de carne vermelha eu vou conseguir a minha creatina do dia, só que eu posso estourar a minha quantidade de proteína. Ah, eu vou consumir 250 gramas de proteína, mas poxa eu tenho que consumir apenas 1.6 ou 2.0, eu tenho 70 kg, 140 gramas, então eu estourei e eu não consigo pegar a minha creatina vindo da carne vermelha, então eu suplemento ela porque ela está concentrada e isolada, ela não tem a proteína que tem a carne. É só isso. Vitamina C, vamos para mais um exemplo que é para ficar bom mesmo? Vamos para mais um exemplo, não tem problema. Vitamina C, preciso consumir por qualquer motivo 500 miligramas, vou precisar de 5 a 10 laranjas, a depender do tamanho dela, só que eu estou numa dieta de redução de peso, não posso ter muito carboidrato, então por não poder ter muito carboidrato, eu precisar de vitamina C, o que eu vou fazer? Posso suplementar, beleza? Deu para entender o que é um suplemento? Se sim, se inscreva aqui no canal e clica no gostei, por favor. E como é que funciona um suplemento? Justamente como um alimento, tenho uma carência de proteínas, posso suprir com proteínas vindas da dieta, posso suprir com proteínas vindas de um suplemento. Leandro, você está realmente me dizendo, deixa eu ver se eu entendi, que se eu pegar 100 gramas de filé de frango, que vai ter 20 gramas de proteína, e pegar 25 gramas de whey protein concentrado, que vai ter 20 gramas de proteína, o resultado vai ser o mesmo? Sim, é isso mesmo que eu estou te dizendo. Então se você consegue se alimentar com comida, completar os seus macros e os seus micronutrientes com alimentação in natura, vamos dizer dessa forma, você não precisa de suplementos, eles não vão fazer diferença nos seus resultados. Ponto final. Leandro Twin, você é patrocinado da Growth Suplementos, certo? Certo. E você está dizendo que eu posso ter os mesmos resultados sem gastar um centavo lá na Growth? Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Não é legal? Eu espero que isso te agrade, e talvez te tire um pouco da... de que o mundo está vendido, de que todo mundo vai tentar te empurrar a coisa, eu não vou fazer isso. Inclusive a Growth me apoia a sempre vir dizer a verdade, mesmo que isso prejudique as suas vendas, porque eu e a empresa é comprometida com o bem comum. Então, de um patrocinado, de uma empresa de suplementos, com o incentivo dela vir aqui falar, que você não precisa de suplemento nenhum para ter resultados. Beleza então Leandro Twin, mas alguém deve precisar de suplementos. Quem são essas pessoas que realmente precisam de um suplemento? Que fala assim, pô aqui pessoal, aqui é bacana, aqui vai ser legal, aqui vai precisar, aqui vai fazer diferença. A gente entendeu de que consumir filé de frango, ou tomar Whey Protein, consumir claras de ovos, ou consumir albumina, o resultado é o mesmo, certo? Certo. Então para que eu vou comprar suplemento? Porque veja só, imagina só que você é um indivíduo que tem pouco apetite, beleza, e aí você está acostumado a comer, sei lá, 100 gramas de filé de frango por dia no almoço e na janta, 200 gramas. E aí quando você entra na academia, você precisa consumir 300, 400, 500 gramas por dia. E você fala, meu essa quantidade é absolutamente fora da minha realidade, eu não consigo consumir isso Leandro, não dá, é muita comida. Aí sim é legal, vou aumentar de 200 gramas por dia, 100, 100, para 150, 150, beleza, tenho 300. E junto eu vou consumir duas doses de Whey Protein, ou uma dose de Whey e uma dose de albumina em horários estratégicos. Show de bola, bati a minha proteína e mantive o meu conforto. Leandro, eu preciso comer mais calorias, preciso ingerir mais, porque eu tenho dificuldade de ganhar peso. Vou jogar um hipercalórico, porque não consigo mais comer, não tenho estômago para isso, não estou adaptado. Leandro, eu vou querer perder gordura, o suplemento serve para mim? Serve, mas nesse caso específico é pior você suplementar. Não, você está de brincadeira, você quer dizer que se eu suplementar eu vou ter um resultado pior? Não, presta atenção comigo, você tem muito apetite, aí você tem a opção de beber uma proteína de rápida absorção, de rápida digestão, ou eu tenho a opção de comer carne vermelha. O que você acha que vai dar mais saciedade? Carne vermelha ou 200 ml de Whey Protein que tem a digestão rápida? Se você toma Whey, você vai ter fome mais rápido e isso pode ser desconfortável e até atrapalhar na sustentabilidade da dieta. Então nesse caso específico, um suplemento que teoricamente vem para ajudar, piora o resultado, piora o conforto. Então cuidado, suplemento não é resultado, suplemento é contexto para te ajudar, para te trazer praticidade. Quero emagrecer Leandro, então nenhum suplemento me serve? Não, cafeína. cafeína a gente encontra na alimentação, não é mesmo? É verdade, no café. Leandro, eu odeio o café, olha só, que legal. Temos uma intervenção tecnológica a favor do conforto da vida e dos resultados, onde eu extraí a substância que faz eu perder gordura corporal, que faz reduzir o meu apetite, que faz aumentar o meu foco nos treinos, sem aquele monte de café que eu não gosto, que eu fiz um tratamento dentário e eu não posso pigmentar ele, não posso estragar. Leandro, eu até gosto do café, mas assim, 50, 100 ml. Me prescreveram 400 miligramas de cafeína, eu tenho que tomar 500 ml de café coado, meio litro de café coado, não vai. Posso tomar uma cápsula? Bacana, legal. O resultado vai ser diferente? Não, mas muito mais confortável. Posso levar a cápsula comigo, tomar ali no meu pré-treino, não preciso coar café, não preciso beber café, não preciso ficar urinando, e ter o resultado fantástico da ajuda dessa intervenção estratégica nutricional. Concluindo, os suplementos alimentares são intervenções tecnológicas a favor dos seus resultados e do seu conforto. Porém, a gente tem que analisar se há uma carência que você realmente não consiga suprir com a dieta, porque se você suprir, você terá os mesmos resultados utilizando suplementos. Nesse caso, vale a pena não investir em suplemento, guardar para a comida e frisar aqui dentro da nossa cabeça, falar para nós mesmos, de que eu não preciso de suplemento para ter resultado. Se você é um indivíduo que só treina bem quando tem um shake de whey no pós-treino, se você vai comer frango, você acha que seu treino foi inútil, eu tenho que te incentivar a descontinuar isso. Por quê? Porque essa é uma conduta a não se fazer, você está fazendo a associação do seu resultado com uma coisa específica. Outro exemplo, ah Leandro, tomei tal coisa e crescer massa muscular. Não, não faça isso. Por quê? Porque você está tirando o mérito do teu esforço. Você construiu músculo, você perdeu gordura, porque você desceu o pau no treino, porque você se alimentou bem e não porque você tomou um suplemento específico. Então, não tire o seu mérito. Você está entendendo o que você está fazendo? Você está tirando o seu mérito e colocando em algo que não tem, não fez diferença. Porque você poderia ter comido, você poderia ter ingerido de outra forma, aquilo ali é algo que veio para complementar um trabalho de esforço seu. Então, dê valor ao seu esforço e ao seu bolso. Suplementos são ótimos, suplementos em maior parte funcionam dentro de um contexto que normalmente tem um alimento para substituir. E que se você não tiver problema em consumir aquele alimento naquela circunstância, você pode escolher entre um dos dois que dará no mesmo. Pessoal, inclusive, Leandro, qual o melhor suplemento? Suplemento creatina, funciona ou não? E cafeína? E faça o seguinte, creatina Leandro Twin aqui no YouTube. Sempre que você tiver uma dúvida, vem aqui no YouTube e procure a palavra com meu nome na frente. Eu já tenho mais de 500 vídeos no YouTube, eu já tenho coisa boa para você. E se eu não tiver, venha aqui nos comentários e me cobre, que com certeza eu farei um vídeo. Clica no gostei, se inscreva no canal e fique com top suplementos para perder gordura. Até o final desse vídeo você vai saber quais são os 6 suplementos mais importantes para a perda de gordura. Vamos ver se você acerta qual que é o primeiro da lista, o melhor de todos. Será que é o que você está pensando? Lembrando, antes de começar a nossa lista, nenhum suplemento é obrigatório. Já fiz vídeos sobre isso. Leandro, quais são os suplementos...